Abertura 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 Música 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 o que é que é o que a gente faz o que é o que é a gente. Fui bahá alô loa é na ua tu foi. Não sei vergonha nada, não sei o que é. Fili, fili, fili é fili. Fili, fisi fisi fisi. Dominou o que é o que é, é blanqueado. É blanqueado na fisi fisi fisi, fisi 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 fisi. Fisi 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 fisi. Fisi fisi fisi. Eu não sei se você não se envia, mas não se envia. Você não se envia, mas não se envia, mas não se envia. Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. Você deve fazer a noção, você deve ver como se envia, e é um jogo de números. É um jogo de números. O que você acabou de ver isso? Alguém escreveu um texto que... Não importa que ainda não é da vida paraATUGOK Não importa que ainda não é da vida paraATUGOK Nos anos lá podem vir O que o pessoal não surge A gente não chega E isso não surge O que o pai não chega A gente não chega A gente chega A gente não chega Essa é a verdade. Ela também fez isso. Ela morna nessa área. Ela está ficando com ... Ela faz produto para bem remunha-te. Quando ela nem sentara ela,blockou. Mas aemate o que as pessoas são capaz de não ser matado. Aquelas coisas são próprias. Mas nós estamos falando de uma igreja, assim, se isso não tem nada que desligar, não tem gente. Mas muito bom. Temos que seee, mas são próprias. Olha o que há vajas, é muito bem, é mais bonita, é muito importante. Se não tem uma igreja, que não tenha desligado as pessoas. Eu gostei, mas eu gostei. Eu gostei, mas que eu não gostei. Ele gostei. Ele gostei. Eu gostei. Eu gostei, porque eu estava olhando para mim. Eu gostei, porque eu gostei de fazer isso. Você gostei de fazer isso. O que é o que é o que é? Porque eles ocupam tudo meta o alcalde. Eles ocupam puto pra sincerity. Eles ocupam pre就是... Muito rápido. Eu não sei se eu vou matá-la, que é o que está com o fulho, que é isso, que é não matá-la para a minha família Quando eu vou matá-la a todos os seres, eu vou te dar Hena naurea pe o auke momeniti whakaosii O naukei konfiteni pe o talamaite nau pureanga O mea goi na kutalatu ai O kupure a sihova ki he otumotu Tenehanga o whakai é vare Ai kakai unau pe unau poto O whakatatau koe rea Enei fai ana pohiva, ana kori Koe rea ana faiiku ha Fakatatau koe rea ufakatotolo Muenau xavea Eko mou tolu pe o kufakatotolo mou xavea O kusavea mou efa a ietaha Tako mou xavea pe hen Mou xavea pe he api Katalatka mou tolu Kasiata mou fano kome katalatka mou tolu Mou xavea Mou ilo e kakai firi Katalatka mou tolu Muenatula hotau kakaitonga Tenehanga alatu koe patoa o xavea Tenehanga o fai pe henau tolu Koe rea ufakatotolo mou xavea Koe rea nima koe o eetaha Koe rea ufakatotolo mou xavea Koe rea ufakatotolo mou xavea Koe rea ufakatotolo mou xavea Koe rea ufakatok Koe rea ufakatotolo mou xavea o que é que é que é que é que é olá e filigo e na el laudo é que é afili Mua e honra ricaunikoni Ricaunikoni O kaike uhinga ele o lahia Akanete moe fono e fine matua I he mea Koe kepehena Nau tawatata aki Fini ko akanete Koe fono koe e fare I he feito ufai I mea I have I now can be me O quão isso não precisa, é muito ruim que não Harvarduais É muito importante Às vezes antes elesرam os homens diários Conhecedrem essa questão O que é que é que é? Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Eu adorso que você quer tirar o alvo os patóis. Eles querendo tirar o alvo os patóis. Eu quero dizer, estou falando de mim muito e muito mais firme. Eu quero dizer. Estou falando de uma alvoas. Até que o alvo é o alvoas. O alvoas é a alvoas. O alvoas é a alvoas. O alvoas é o alvoas. O alvoas é o alvoas. O alvoa é o alvoas. O que eles são dores Nós em que o brainwash Então o dedo Então o dedo Ele tem um lado Então o dedo Vem que eles morrem Seus os irmãos Eles são dores Eles são dores Agora vocês falam Eles são dores Não se preocupa Não é umé O Lungame Kau Mátua Na whenga e patoá Múmena e te mômu e patoána Nau kamata he toutupu Ó ke whaikawamu e ngai toutupu O kamataha no mioi Atamaikuake nau tupu hako tangata a Patoa Koi tu Koi Mátua ana e manako He nofo whanongo he uwha matala e tu Koi me e e Koi me e e koi nofo ahonau loto Kona kehe kehe O kui kai lava e whanau Koi fai toutupu ni kehe Mátua Kakuongo e ma e whanau E na whanau kehe toutupu lau mea E na whanau matua Koi efektivi ia e ngai A e tuu koi uhi koi kauwai bai Tanoha koi e saame te au tolu tolu Oku tafe mehe ulo e lo neho Hifu haike fangata maio alwa E whanau alwa ke whanau Koi faka otuaa ke tafe mehe O lunga mehe Koi me e talamai efe kai hofulu Koi apasia e whanau Kietama ingo e fae Koi me e mooni mo e le le i mo Kere siu tafe mei O lunga mei O lunga tafe hifu haike Koi oposisi niya O faka fe paki ihe e tuu A e patoa Fafanga e patoa e toutupu Fafanga e tuu Ake a mea faka otuaa Tari le rei e mátua Pea tafe hifu haa Tafe hifu haa Tafe hifu haa Faka mamaa Lea e mátua Hena ufaanau Mue na ufaamropuna Faka tafe hifu haa Mue lolo Hulu e lo ne Me iolunga ki lalo Koi me e na e mama efe nua Mama anga efe nua Henawe na efe Koi hui na e tau kamata Me iolunga mehe o duaa Hifu haike e mátua Me iolunga Me iolunga nua efe nai Gea haa polo kalama Saibetou tupu uia Koi kau hui hui Koi kau hui hui Una uongo itaja Gea haa polo kalama Koi nautoro Una u siinofo tari Koi hui Koi tohi maya e faanau enii Tamai kamakau Fefe kau Mau puhupula mauto Kau hui hui Tongai tamai Kao hui hui Koi hui hui Frank Pao Maata koi hui hui Koi hui hui Koi hih Koi hui koi hui Kau hui Koi 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 qui Koi sabendo como caralho e tudo mais cheio de espada. Porque quando o filho fica tão triste, checkando a fola, fica no fruto. Não é o que faz parte da espada. Mas ainda não faz parte do nosso jeito, não faz parte do nosso, não faz parte da minha vida, ou faz parte do nosso tempo, não faz parte da minha vida. Vamos lá, vamos lá! Todos nós nos livramos, Vamos lá, vamos lá. Patoa E toa E nga ribare hangem motou Jono iloi Nai kai ke kaka ricaun E kai ke kaka e fili Koi filipe E talai Joko mou Ata mai vai vai Sai Que quimene que o que é talanoa O que é talanoa O que é isso? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 mas isso é impossível então se você fazer um sorrisamento, seu dinheiro não é só você precisa conhecer o cartão é do que? você precisa conhecer o cartão e o cartão é textos você quer ver o que é que você tem um tempo você pode fazer um curso de memoria se eu fornecer um jeito, não é prontinho só um pouco de forma que você tem um artigo Vamos lá, vamos lá. 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 E aí 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 E aí